Ok, gente, você já tem aí na tela do computador, aí você já tem a música Oração pela Pátria. Eu decidi fazer a explicação dessa música para que as pessoas que ensinam os hinos sacros nas igrejas, elas possam ensinar isso de uma forma mais facilitada. Algumas pessoas que cantam na igreja, ou podemos dizer uma grande parte das pessoas, elas não leem a partitura. Então elas não têm um conhecimento teórico e a gente precisa ensinar de uma forma bem facilitada. Então uma das coisas que a gente deve observar quando a gente for entregar a uma pessoa uma letra para que ela cante, é se essa letra está bem organizada, com as ênfases nas partes que a gente vai cantar de forma mais lenta, se a gente está colocando a letra com essa sinalização, com diferentes cores, para que a gente entenda quais são as partes da música, se ela está com a numeração das estrofes, se essa música tem refrão, dê um destaque no refrão para que as pessoas possam entender o que é um refrão de uma música, o que é uma estrofe, e procure também mostrar como essa letra pode ser interpretada, como a gente pode entender essa letra. Porque a gente deve cantar, mas a gente deve entender o significado das palavras. Então o nosso primeiro texto a gente vai ter aí. Por nossa pátria oramos a ti, supremo Deus. Por nosso lar clamamos a ti, ó rei dos céus. Bendize a vida pastoril. Governa o bril senhoril. Modera a lida mercantil. Deus salve a pátria. Hoje eu quero parabenizar a todos os professores pelo dia do professor. E dizer que a nossa missão é uma missão muito difícil, é a missão de ensinar. Então nós devemos procurar dar o máximo de qualidade possível, ter paciência com as pessoas que elas não têm o mesmo entendimento, para que elas possam chegar em um denominador comum e todas possam aprender. Aqui nessa letra você já vai entender que essa música é uma oração a Deus. E ela fala de coisas aqui que muitas vezes a gente pode não entender. Então, o que significa vida pastoril? Aqui no final do seu PDF, você vai ter todo esse glossário, onde você vai entender o que significa bril, o que significa pastoril, o que significa mercantil. A palavra bril quer dizer o sentimento de honra, de dignidade, de valor, de amor próprio. A palavra audaz, o que significa a palavra audaz? A palavra audaz, ela é um adjetivo que é originado do latim e que é uma palavra usada para descrever pessoas que são corajosas, que são arrojadas. Então, uma pessoa que é audaz é uma pessoa destemida, é uma pessoa valente. Hoje nós vemos que muitas pessoas, elas estão abraçando as coisas do mundo e elas estão negando o evangelho de Cristo. São pessoas que elas sequer estão com coragem de dizer que defendem o evangelho que elas professam. Então, é bom observar direitinho a palavra de Deus, porque quando a gente canta os hinos sacros, a gente também precisa entender o que esse hino está dizendo para a gente. E outras canções que nós cantamos, a gente também precisa fazer uma interpretação de texto para a gente não cantar coisas erradas. O cristão, ele tem que viver para a glória de Deus e ele tem que cantar coisas que justifiquem a vida que ele abraçou ao lado de Jesus. Quando você for cantar essa música ou ensinar a música ou ensaiar essa música, procure dividir a música em duas partes diferentes. cada estrofe, você vai entender que ela vai ter duas partes. Você vai cantar as quatro primeiras linhas de cada estrofe, várias vezes, uma atrás da outra. E depois que você já souber cantar essa parte, depois que você tiver memorizado essa música, essa melodia, aí você canta a segunda parte que você vai ter a partir da quinta linha em diante. Então, cada estrofe, você deve ensaiar dessa forma. Depois que você aprender a cantar assim, aí você canta a música completa. Então, vamos lá para a gente ensaiar a nossa música. Por nossa Pátria, oramos a Ti, Supremo Deus. Um, dois, três. Um, dois, três. A tua igreja inflama com um zelo eterno amor. E seja o seu programa cumprido com vigor. Um, dois, três. Sustenta a ordem nacional, o bom governo imparcial e dá-nos graça divina ao Deus. Salve a Pátria. Salve a Pátria. Da Pátria afasta crenças vãs, derrama bênçãos temporais. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três.